Olá, garotos e garotas! Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal e concordância nominal. A regra geral na concordância verbal. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Observe, a secretária e suas auxiliares não compareceram à reunião. Observe que o verbo está no plural. Terceira pessoa no plural porque concorda com a secretária e auxiliares. Princípios gerais de concordância. Sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples em número e pessoa. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Então, concordando com os sujeitos. Os pombos se escavam à terra solta. Aqui já é plural. Sujeito. O verbo também vai para o plural. Em caso de sujeito representado por um substantivo coletivo, o verbo fica na terceira pessoa de singular. A boiada assustada disparou pelo pasto. Então, não é porque são muitos bois que você vai pôr o verbo no plural. Não, ele fica no singular. Porque aqui está representando o coletivo, que são muitos, porém, ao falar o coletivo, o substantivo coletivo, ele pede verbo no singular. A multidão seguiu o candidato pelas ruas de Terezina. Você pensa, a multidão, muitas pessoas. Você não vai, a multidão seguiram. A multidão seguiu. Quando o coletivo é seguido, é junto ao dinominal, no plural, o verbo fica no singular ou pode ir para o plural. Um bando de pássaros voava sobre o pomar. Um bando de pássaros voavam sobre o pomar. Aqui ele está concordando com o coletivo. Aqui ele está concordando com o adjunto ou dinominal de pássaros. Se o sujeito é representado por expressões partitivas, a maioria D, a maior parte D, a metade D, uma porção D, o verbo pode concordar tanto com o núcleo dessas expressões como com o substantivo que a segue. A maioria dos convidados chegou cedo, então concordou com a expressão partitiva. A maioria chegou. A maioria dos convidados chegaram cedo, então vai concordar aqui com o substantivo que segue a expressão partitiva. Então os dois estão corretos. Quando o sujeito é representado por expressões aproximativas, acerca de, perto de, o verbo concorda com o substantivo determinado por expressões. Cerca de 20 voluntários ajudavam os bombeiros. Cerca de 100 mil candidatos escreveram se no concurso do HUT. Então o verbo concorda com o substantivo determinado por essas expressões. Se está no plural, o verbo também vai para o plural. Se o sujeito for introduzido pela expressão mais de um, o verbo ficará no singular. Mais de um candidato desistiu do debate na TV. Mais de um jogador foi convocado para o amistoso. Então esse verbo fica no singular, concordando com a expressão mais de um. Quando a expressão mais de um vem repetida, ou se associa a um verbo exprimindo reciprocidade, o emprego do plural é obrigatório. Mais de um deputado, mais de um senador, não concordaram com as novas medidas. Vejam que aqui tem dois núcleos. Mais de um deputado, mais de um senador. Então o verbo vai para o plural. Mais de um torcedor agrediram-se na festa dos 100 anos do Corinthians. Porque aqui é reciprocidade. Então também vai para o plural. Um agrediu o outro. Em caso de concordância com locuções pronominais, algum de nós, algum de vós, alguns de nós de vós, qual de nós, qual de vós, quais de nós, quais de vós, e etc. O verbo fica no singular. Quando o primeiro pronome da locução fica no singular. Algum de nós o acompanhará. Qual de vós abandonou a luta? Quando o primeiro pronome figura no plural, o verbo pode concordar com esse pronome ou com o pronome pessoal. Alguns de nós o acompanharão. Alguns de nós o acompanharemos. Então aqui, você vê que ficou na terceira pessoa do plural. Concordou com alguns. Aqui já ficou na primeira do plural. Porque você está incluso. Então pode ser os dois. Se o sujeito for formado pela expressão um, dois, que o verbo irá para o plural. Lúcio é um dos jogadores que mais atuaram pela seleção. Então, um, dois, que, quer dizer, um entre muitos jogadores, né? Então plural. Com o sujeito realçado pela palavra que, o verbo concorda com o antecedente dessa palavra. Aqui sou eu que tomo, eu tomo as iniciativas. Fomos nós que fizemos a denúncia. Então, nós fizemos. Ele concorda com o antecedente. Quando o sujeito for representado pelo pronome quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular ou poderá concordar com o antecedente desse pronome. Somos nós quem contará a verdade a ele. Somos nós que contaremos a verdade a ele. Não sou eu quem está no jogo. És tu quem dás frescor à mansa brisa. Então, percebe que pode concordar com o antecedente. Em caso do sujeito é representado por pronomes de tratamento, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular ou do plural, concordando com o número gramatical desses pronomes. Vossa Excelência apreciou o jantar. Vossas Senhorias, lá no plural, concordam com essa opinião. Então, singular concordou no singular. Plural no plural. Sujeito representado por substantivo próprio no plural. Com o artigo no plural, o verbo vai para o plural. Os sertões nobilizaram Euclides da Cunha. Os sertões é uma obra. Ele está no plural, então vai para o plural. Os Estados Unidos sofreram duros ataques terroristas. Os Estados Unidos é uma expressão no plural. Então, ele vai para o plural. Sem artigo ou com artigo no singular, o verbo fica no singular. Minas Gerais é uma região de montanhas. O Amazonas parece um verdadeiro mar. Parece uma expressão no plural, mas não é. E ele concorda no singular, porque também não tem nem artigo, mesmo que tenha artigo acompanhando. Com nomes de obras no plural, seguidos do verbo ser, este fica no singular. Desde que o predicativo figure no singular. Então, os miseráveis é uma célebre obra de Vitor Hugo. O E pertence ao verbo ser. Então, permanece no singular. Quando o sujeito é representado por expressão indicativa de porcentagem, o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo, a que se refere à reportagem. 35% da população apoiam essas medidas. 35% da população apoia essas medidas. 35% dos entrevistados apoiam essas medidas. Com 1%, deixo o verbo sempre no singular. 1% dos candidatos não compareceu à prova. Sujeito composto. Se for anteposto ao verbo, este vai para o plural. O líder e seus comparsas abandonaram o cativeiro. Se for pós-posto, ou seja, depois do verbo, vai para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Abandonaram o cativeiro, o líder e seus comparsas. Abandonou o cativeiro, o líder e seus comparsas. Então, todos os dois estão corretos. Se houver sujeito composto de palavras sinônimas ou ordenado em gradação, o verbo poderá ficar ou não no singular ou ir para o plural. A minha dor, a minha angústia, o meu desespero não o comoviam. A minha dor, a minha angústia, o meu desespero não o comoviam. Aqui, ele não era comovido pela minha dor, tal, o meu desespero. E aqui, a minha dor, a minha angústia, o meu desespero, todos os meus sentimentos não o comoviam. Em caso de sujeito simples, porém, com mais de um núcleo, o verbo ficará no singular. O eleitor, o cidadão esclarecido, vota conscientemente. Meu mestre, meu grande amigo, merece uma grande homenagem. Então, está falando de uma pessoa só. Não tem dois núcleos, é uma pessoa só. Os outros casos de concordância. Se o sujeito estiver ligado por ou. O verbo irá para o plural quando o fato expresso por ele abranger todos os núcleos. O fumo ou o álcool prejudicam a saúde. O verbo ficará no singular quando houver ideia de exclusão. Você ou ele será orador. Então, quando tiver ideia de soma, esse ou vai para o plural. Quando tiver ideia de exclusão, fica no singular. Verbo dar e bater e soar. Soaram 12 horas nas igrejas daqueles vales. Deu meio-dia no relógio da estação. E a noite ia passando, deram 10 horas. Observe que eles concordam com a expressão numérica. Com as horas referidas. Verbo parecer. Quando esse verbo estiver antes de um infinitivo, de um anteposto a um infinitivo, admite dois tipos de concordância. Flexiona-se o verbo parecer e o infinitivo fica invariaável. Por exemplo, as horas parecem demorar a passar. O que? O infinitivo. Então, parecem concordou com horas. Flexiona-se o infinitivo e o verbo parecer fica invariaável. As horas parecem demorarem a passar. Então, tem as duas formas. Mas parece que essa aqui fica melhor, né? Na determinação de datas, horas e distâncias, embora seja impessoal, o verbo ser concorda com a expressão que se refere. O que? Já são nove de setembro? Já é quase meio-dia e meia? Meio-dia? Daqui a altos, são 25 quilômetros. Então, concorda com a expressão que vem a seguir. Bem, concordância nominal, por enquanto, é só. Nós vamos estar olhando. Agora, verbal. Perdão. Concordância verbal. Então, agora, nós vamos ver a concordância nominal. Concordância nominal vem de nome, né? A concordância nominal se ocupa de relação entre nomes, ou seja, entre as classes de palavras que compõem o chamado grupo nominal, que são substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais. No estudo que faremos a partir de agora, é importante considerar que o comportamento do adjetivo é extensivo a outras palavras de emprego adjetivo. Então, vamos ver o que é isso. A empresa oferece perfeita localização e atendimento. A forma adotada no terceiro e no sexto exemplo é mais clara. Olha aqui, um, dois, três. A empresa oferece localização e atendimento perfeitos. Quer dizer, que os dois são perfeitos. A empresa oferece atendimento e localização perfeitos. Porque ela, o adjetivo, se refere aos dois substantivos, que é atendimento e localização. Você notou que nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino? Né? Ó, no masculino. Por quê? Porque quando tem os dois gêneros, o gênero masculino prevalece. Né? É predominante. O adjetivo anteposto a nomes próprios deve concordar no plural. Quando o adjetivo atua como predicativo de um sujeito ou de um objeto composto, concorda com todos os núcleos desses termos. Se o predicativo do sujeito estiver anteposto ao sujeito, pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Coisa que acontece também com o verbo da oração. Olhe bem. Mãe e filho são talentosos. Marido e mulher são bem educados. Considere inteligentes a professora e a aluna. Julgue desconexadas suas atitudes e suas palavras. São vergonhosos a pobreza e o desamparo. É vergonhosa a pobreza e o desamparo. Então, concorda? Aqui, tem um verbo no singular. Verbo ser no singular. Então, ela está mais ligada à pobreza. Veja que aqui, o adjetivo veio no feminino. Então, também está correto. Porque intensificou mais a pobreza do que o desamparo. Aqui, já intensificou os dois. Os dois são vergonhosos. Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas construções. Admira a cultura francesa e italiana. Admira as culturas francesas e italianas. Podem usar as duas construções. No caso de numerais ordinais antepostos a um único substantivo, podem ser usadas as construções. Então, numerais ordinais, eles vierem antes do único substantivo, podem ser usadas as duas construções. Convoquei os alunos de primeira e segunda série. Convoquei os alunos de primeira e segunda séries. Todos os dois estão corretos. Anexo, incluso, próprio e obrigado. Por ser adjetivo, concordo com o substantivo a que se refere. São anexos os acordos. Isso aqui ficou incorreto, tá? Os documentos estão inclusos no processo. Concordou com o documento. Obrigadas, disseram as moças. Elas próprias resolveram os exercícios. Então, olhe bem uma coisa. Eu sou mulher, eu falo obrigada. Eu falo obrigada para um homem e falo obrigada para uma mulher. Você é homem, você fala obrigado. Você fala obrigado para uma mulher e obrigado para uma mulher. Para um homem. Então, mulher fala obrigada, homem fala obrigado. Aqui, se fossem eles próprios resolveram os exercícios. Então, também flexiona. A expressão em anexo é invariável. Em anexo, segue a procuração. Em anexo, segue o despacho. Então, ela vai no singular. Em anexo. Já anexos, flexiona. Seguem anexas as provas. Então, flexiona em gênero e número. Mesmo e bastante. Tanto pode ser de verbo como pronome. Quando for de verbo, permanece invariável. Quando é pronome, concorda com a palavra que se refere. Os alunos mesmos resolveram o problema. Aqui é pronome. Então, ele flexiona. Ele concorda com o substantivo aqui. Os alunos resolveram mesmo o problema. Já é um advérbio. Ele está ligado ao problema. Eles resolveram realmente o problema. Havia bastantes razões para ela reclamar. É pronome. Eles chegaram bastante cedo ao aeroporto. É um advérbio de modo. É um advérbio de modo. É bastante. Se ele tiver sentido de muitos, muitas, você flexiona. Havia muitas razões para ela reclamar. Eles chegaram muito cedo ao aeroporto. Não tem como. É um advérbio de modo. O advérbio aqui não vai flexionar. Então, lembre-se disso. Você pode colocar muitos e muitas. Você pode colocar bastantes. Menos e alerta. São palavras invariáveis. Não variam. Não existe palavra menas. E nem alerto. O Amazonas é o estado menos populoso do Brasil. Havia menos alunas na sala de aula. Veja que alunas é feminino. Aqui continua invariável. Os soldados estavam alerta. Não é alertas. Ok? Atualmente, alerta vem sendo utilizada no plural. Por ser considerada adjetivo. Nossos chefes estão alertas. E isso é muito recente ainda. Né? Pode ser que alguns gramáticos ainda não aceitam essa flexão. Meio. Essa palavra pode ser numeral ou advérbio. Quando for numeral, é variável. Concordo com a palavra que se refere. Tomou meia. É metade. Meia garrafa de champanho. A metade. Então, quando significar a metade, ela flexiona. Se for de verbo, significar um pouco é invariável. Ela não muda. Ela anda meio cabisbaixa. Ela anda um pouco cabisbaixa. Se você falar ela anda meia cabisbaixa, você vai falar que ela anda metade cabisbaixa. Então, não tem. É meio. Muito, pouco, longe, caro, barato e alto. Quando essas palavras funcionam como adjetivo, varia de acordo com a palavra que se referem. Se funcionarem como advérbios, são invariáveis. Os alunos falam alto. Alto é advérbio. Muitos, poucos, alunos compareceram à formatura. Adjetivo. Os perfumes eram caros, baratos. Adjetivo. Então, o adjetivo, ele acompanha. O advérbio, não. As mensalidades escolares aumentaram muito. Aumentaram pouco. Então, é um advérbio, não muda. Vocês moram longe, distante. Advérbio, não muda. Bem, e para finalizar, por enquanto, nós vamos falar sobre a palavra só. Só, quando tiver significado sozinho, ou sozinha, sozinhos, essa palavra vai para o plural. Lúcia e Lívia ficaram sós. Ou eu fiquei só, de sozinha. Ela é invariável quando significa apenas, somente. Eles queriam ficar só, somente, apenas, na sala. Aí não muda, é invariável. A locução de verbial a sós é invariável. Ok? Bom, por hoje é só. E aí E aí